Oi, oi lindonas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas à minha sala de aula, sejam muito bem-vindas ao meu canal aqui no YouTube. Se vocês não me conhecem, eu sou Cintia Vila Nova, professora de tribal estilo fetchense-beridense aqui em Florianópolis. Nessa aula, a gente já vai praticar uma movimentação de braço de forma isolada, tá? Por que eu gosto de ressaltar que é isolada? É uma movimentação que a gente não faz ela sozinha, a gente sempre vai colocar num trabalho de quadril. Então, hoje a gente vai fazer só o braço, porque eu amo, eu recomendo muito que vocês façam práticas isoladas de movimentos, tá? Eu quero que vocês lembrem que o corpo pode aprender por partes, então, vão pegando o braço hoje, e depois vocês vão pegar e eu comento alguma aula minha que tenha o braço no quadril, e aí o braço já vai estar, ó, calibradinho com o cérebro, tá? A gente vai fazer o arm ondulation alto e o arm ondulation médio, ou seja, ele fazendo uma ondulação lá no braço alto e ele fazendo uma ondulação no braço médio, tá? Então, vocês já viram nas aulas, que para fazer o arm ondulation médio, a gente quer fazer um primeiro, a gente não pode deixar o antebraço na linha do cotovelo, tá vendo? A gente quer uma linha com o cotovelo mais diagonal, então, não percam isso de vista para começar. E a gente também quer que o trabalho aconteça simultaneamente, subir um, descer o outro, é assim que vai acontecer, e a gente vai fazer essa subida puxando pelo cotovelo, tá? Desde que o seu cotovelo não queira puxar o seu ombro junto, a ponto de você mexer esse ombro e te machucar, tá? Então, muita atenção para você tentar relaxar a parte de trás ali das suas costas, a região superior das costas e pescoço, para não trazer uma tensão para essa região. E aí, você vai acabar se vendo dançando assim, o que não é bonito e não é saudável. A gente vai se machucar, tá? Então, agora, a prática dessa aula vai ser a transição de um para o outro. Para ficar um pouquinho mais dinâmico, eu vou colocar umas três músicas aí, para vocês poderem dar uma... Para ficar mais gostosinho, tá bom? Mas vamos começar com a primeira lá no braço alto. Vou subir, desculpa, vou do braço alto, vir para o braço médio, do braço médio para o braço alto, e aí a gente vai transitando para essas duas alturas, tá? Então, vamos lá. E aí, você vai começar com a primeira lá no braço. E aí, você vai começar com a primeira lá no braço. E aí, você vai começar com a primeira lá no braço. Música Uou! Quase dois minutos. É isso aí. Percebam uma coisa, assim. O trabalho de transição, ele é contínuo nesse movimento, tá? Então, a gente não vai parar o braço alto pra daí entrar no braço médio. A gente vai fazer essa transição bem fluida entre um e outro. Então, por isso que eu quero que vocês façam essa prática isolada de um e do outro. Porque quando a gente casar com o quadril, que é o tassim, que é esse movimento ciruloso de oito pra cima, a gente vai precisar manter essa transição fluida do alto pro médio, do médio pro alto, tá? Vou colocar outra musiquinha conforme prometido. Aguenta aí! Vou soltar aqui, ó. Aguenta aí! Amém. 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 Estou quase fazendo o mesmo tempo. Todos juntos. Gatonas, uma coisa que vocês precisam garantir é que vocês estejam dançando comigo ao mesmo lado, tá? Tenham sempre em mente que o Tribal Estilo Fat Chance da Lidense, ele é feito, ele foi criado para a gente dançar juntas de forma improvisada. Ou seja, uma lidera a dança, a outra segue. Nesse momento eu estou liderando, vocês estão me seguindo. Mas poderia ser o inverso, quem sabe um dia a gente se encontra pessoalmente, para poder dançar juntas, a gente nunca sabe o que pode acontecer, não é mesmo? Então, vocês já precisam ir trabalhando essa coisa de sincronizar com quem está sendo a líder, nesse caso eu, tá? Então, quando eu vou para a direita, venham comigo para a direita. Quando eu vou para a esquerda, venham para a esquerda. E aos poucos, vocês já vão convencendo o cérebro que ele precisa seguir desse jeito, tá? Não percam isso de vista, tá? Além de fazer uma boa transição, uma transição mais fluida aí, é também preciso vocês se conectarem comigo em termos de lado, tá? Vou botar a música e na volta da música eu vou falar mais uma coisinha sobre a diferença do armandolation médio para o armandolation alto. A última música, então, para a gente poder finalizar. Finalizar. A primeira música, então, vamos lá! A primeira música, então, vamos lá! Amém. Amém. Muito bom! Está alto esse som aí! Se você está com um fone de ouvido, você está querendo me matar agora, né? Mas vocês sabem que o músico é bom ouvir assim, né? Entrando com tudo no nosso coração, na nossa cela. Bom, lindonas! Ok, fizemos então esse exercício aí, foi quase quatro, cinco minutos, uns quatro e meio assim, com diferentes músicas para vocês trabalharem a transição, né? Isso é muito especial, vocês sabem bem que é isso que a gente quer colocar nessa aula. Outra coisa então, atenção para a diferença entre a movimentação, a direção para onde vai cada braço, tá? O órgão do lixão alto, a gente quer, lembre-se disso, a gente quer que ele seja um pouquinho para frente e um pouquinho para fora, ok? Um pouquinho para frente e um pouquinho para fora. Não deixe a mão chegar muito coladinho na orelha ou na cabeça. Um pouquinho para frente e um pouquinho para fora. O órgão do lixão médio, bem diferente, ele é um movimento que sobe e desce. É um movimento que sobe e desce, ok? A gente não vai fazer armandulation alto, mas no braço médio. São movimentos completamente diferentes, vocês precisam perceber isso aí no corpo de vocês, tá? Ah, sim, já fiz as músicas e não percebi isso. Então, volta lá na primeira música e começa a perceber isso na sua dança, tá? Visualmente faz toda a diferença e não é assim que é feito. O armandulation médio, ele é para cima e para baixo. Ok, meus amores? Então, é isso. Essa aula é apenas essa prática aí, para vocês conseguirem sincronizar a descida e a subida dos braços, a transição, sincronizar comigo e prestar atenção nessa limpeza de armandulation alto e médio. Eu não vou nem colocar, eu ia colocar uma prática para vocês fazerem já direto no quadril hoje, mas eu não vou colocar, porque eu quero que vocês saibam que esse desenho de braço sozinho precisa estar bem bonito e bem limpo, tá? Então, é isso, lindonas. Espero que vocês tenham gostado dessa prática, espero que tenha dado tudo certo, mas se ficou alguma dúvida, alguma curiosidade ou algum ponto aí que está meio nebuloso, escreve para mim que eu ajudo vocês, ok? E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, faça favor, seja muito bem-vinda, se inscreva aqui para a gente poder dançar muito juntas na prática, o tribal estilo Fat Chance Belly Dance, tá bom? Lindonas, tenho uma novidade para vocês, eu estou retomando minhas atividades lá no meu canal do Telegram. Então, se você ainda não está no meu canal do Telegram, lá a gente bate um papinho ali duas, três vezes por semana e entra pelo link que está na descrição aqui desse vídeo, tá? E aí você vai poder se aproximar um pouquinho mais das minhas reflexões sobre o estilo, principalmente em sites de aula e para vocês poderem se animar aí de dançar na prática, tá bom? Já deixa seu like aqui nesse vídeo, que é para o YouTube saber que a mulherada está querendo dançar e ele distribuir esse vídeo para vocês, fechou? Muito grata por vocês terem assistido essa aula, espero que vocês estejam bem, estejam seguras. Um super beijo para vocês e até a próxima aula! Tchau, tchau!